Javier, um delegado de polícia de Santa Luzia, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. A rotina de Cristiano é bem arriscada. O dia a dia é muito tenso, ainda mais uma delegacia de homicídios, né, de uma cidade violenta como Santa Luzia. Para relaxar, o delegado gosta mesmo é de curtir a família. Depois do expediente, ao entrar em casa, já sem o distintivo e a arma da polícia, o delegado volta a ser o caçula dos três filhos da dona Maria Lúcia. Os dois assistiram a primeira temporada e vão assistir a segunda da novela Os Dez Mandamentos, aqui na sala da casa onde moram. As reuniões de família, que só aconteciam aos domingos, passaram a ser diárias na casa da dona Maria Lúcia. Vinha minha irmã, vinha minha cunhada e a gente assistia todo mundo junto. O senhor cumpriu sua promessa. Mas além da trama envolvente de Os Dez Mandamentos, algo mais chamou a atenção da família de Cristiano. Repare, o delegado lembra alguém? As comparações entre Cristiano Xavier e o ator Guilherme Vinter, o Moisés de Os Dez Mandamentos, são inevitáveis. Desde antes da novela, algumas amigas minhas já falam, você tem uma semelhança muito grande com o Guilherme Vinter. Quando Os Dez Mandamentos virou filme, a família toda foi ao cinema para assistir a produção, que tem um desfecho não exibido na novela. A saga de Moisés para libertar o povo hebreu está nas últimas semanas em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. E apesar das salas lotadas, ainda há ingressos. A irmã e a cunhada de Cristiano decidiram fazer uma brincadeira. Improvisaram um figurino especial para o delegado. Nós pegamos cobertores, um calor assim, insuportável. A gente começou a montar, pegamos cabo de vassoura para ser o cajado, né? E batemos foto. Deixe o povo ir, Ramsés. Pedimos para Luciana e Natália reproduzirem a cena. Para completar a sessão de improvisos, o cabo de vassoura vai ser o cajado. Segura, Moisés. Abre o mar vermelho. Deixe o povo ir, Ramsés. A foto foi postada nas redes sociais e logo virou sucesso. Todo mundo se divertiu com o delegado, que é a cara do Moisés. A repercussão foi imediata, né? No mesmo momento da postagem, todo mundo já começou a ligar, telefonar, rir pra caramba, compartilhar. E foi muito bacana. Animado com a repercussão, o delegado decidiu comprar roupas dignas de uma produção de cinema. Os pedaços de pano improvisados deram lugar para um traje profissional. Temos dois modelos. Essa vermelha aqui que ficou bastante marcante, bastante emblemática nos momentos da travessia do mar vermelho. E essa listrada de azul é que também ele usava muito lá quando ele ainda estava em Midian, que ele conheceu a Zipra lá. Até o cajado é novinho. Aposentou o cabo de vassoura, hein? É, agora a gente tem que ir aprimorando, né? As roupas, os apetrechos, tudo que precisa pra continuar esse papel magnífico aí de Moisés. Cristiano tem um filho de apenas 11 meses. Até o pequeno ganhou uma fantasia sob medida. Ele ainda é muito pequeno, ele não entende muito não. Mas com certeza, logo, logo ele vai estar conhecendo também a história de Moisés, a história da Bíblia, a história dos Dez Mandamentos. E já que o delegado Cristiano é tão fã de Os Dez Mandamentos, nossa equipe decidiu fazer um convite especial. Nós chegamos agora ao aeroporto de Confins, o maior de Minas Gerais. Nós vamos fazer uma viagem. O delegado vai viver uma experiência diferente. Por algumas horas, não vai investigar assassinatos, nem prender criminosos. Nós vamos fazer um passeio com muitas surpresas. Embarcamos com o delegado para o Rio de Janeiro, rumo aos estúdios de gravação de Os Dez Mandamentos. É realizar um sonho, na verdade, né? É, porque eu sou um fã infacional realmente do filme, da novela e produção, que foi muito bem feita. É cheio com o Brasil todo. Nós estamos chegando ao complexo de estúdios, onde foi filmada a primeira temporada da novela e onde também está sendo gravada a segunda temporada. O passeio começa pelos setes de gravação. É incrível. Bem profissional mesmo. Digno da produção que foi feita. Próxima parada, cabelo e maquiagem. É isso mesmo. O delegado cristiano vai se transformar em Moisés, como manda o figurino. Vavá Torres, responsável pela caracterização dos atores de Os Dez Mandamentos, vai cuidar de todos os detalhes. O delegado não sabe, mas aqui nesse estúdio ao lado. O ator Guilherme Winter, que interpreta Moisés, está neste momento se preparando para mais uma gravação. Ele está aqui nesta sala fazendo a maquiagem chamada Caracterização, para participar de mais uma cena. Enquanto arrumam o cabelo, o ator Guilherme Winter aproveita para decorar o texto. Quanto tempo é aí na cadeira? Uma hora. Todos os dias? Todos os dias. O que faz? Demora, gente. Nós contamos para ele tudo sobre o fã delegado. É bem cuidado. Eu acho que está parado, né? Eu acho divertido. Eu acho que isso é sinal do trabalho que a gente fez, né? Do meu trabalho, da empatia do personagem. Se Deus quiser, um abraço. Um abraço. Enquanto a gente conversava, o policial terminou a caracterização. Como é que será que ele ficou, hein? Vamos ver. Licença. Oh! É o Moisés ou o delegado? Eu estou até achando, eu estou com a identidade ali agora, que eu estava olhando aqui. Quem sou eu, eu já não estou sabendo mais. E a sensação de estar parecendo com o Moisés? A sensação de que eu estou prestes, assim, se ele tiver uma gripe, uma falha lá, eu entrar no lugar dele também e pegar um pouquinho dessa fama. Você já está pronto. Uma verdadeira celebridade já. E olha o que acontece antes mesmo de entrar nos estúdios. Parece, ele veio andando, eu falei, é o Guilherme, não. Achei que fosse o Guilherme. Até vocês que estão no dia a dia, acham que é o Guilherme. Eu estou muito longe, falei, será que é o Guilherme? É, não é não? Ô, Guilherme, desculpa. Um de cor, mas com o tempo vai passar. Mais gente do elenco fica impressionada com a semelhança. Parece, gente, eu estou bem confusa, assim, que eu não mais vezes ali, outro ali. Estou um pouco confusa. Está meio parecido mesmo, hein? Achou parecido? Não, parecido. Pois é, está um pouco diferente. Dá para enanar? Dá. O encontro com a atriz Denise Delvecchio, que interpreta a Joquebede, mãe de Moisés, foi bem animado. Está parecido com ele? Bem parecido, né? E o delegado, acostumado a uma rotina de seriedade, dá lugar ao fã. Ele fez questão de registrar todos os momentos. Alguns atores de Os Dez Mandamentos se impressionaram ao descobrir a profissão de Cristiano. Você adora o delegado? É, sou delegado lá em Minas. Mas como é que está sendo a situação no meio lá da galera? Você é delegado? Eu estou. Depois de ver isso tudo aqui, é mais negócio prender criminoso ou atuar na novela? É muito melhor ficar aqui, pô. Não tem comparação, não. E durante a tietagem, uma última surpresa para você. Temos uma última surpresa. Ah, não está zoando. Oi, sim. E aí, beleza? Meu lindo. Sensação, hein? Prazer, velho. Tudo bem, está muito parecido, hein? Está parecendo ou não? Super, super. Pô, antes de uma cara que fez lá com satisfação. Aí, gente. Olha o homem aí, gente. Olha ele aí, ó. O encontro é rápido. As gravações da segunda temporada da novela Os Desmondamentos estão a todo vapor. Enquanto isso, nos cinemas, o filme está nas últimas semanas de exibição e coleciona recordes. Já atingiu a marca de 8 milhões e 800 mil espectadores. Os números foram atualizados hoje pela RENTREC, A empresa que registra a bilheteria em todos os cinemas brasileiros. Os 10 mandamentos é o filme mais assistido do ano. A bilheteria superou até Star Wars, O Despertar da Força, Deadpool e O Regresso, estrelado por Leonardo DiCaprio. Ocupa também o segundo lugar na lista dos filmes mais vistos do cinema nacional em 20 anos. O delegado não disfarça a alegria. Toda minha, viu? Está feliz? Muito feliz, demais da conta. Estou de chegar em casa para contar a minha mãe, contar a minha família. Cristiano, o delegado, tem mesmo muito o que contar e mostrar desse dia especial. O dia em que fã e ídolo viveram juntos a mesma fantasia, a mesma alegria, na pele de um personagem que encanta a humanidade através dos séculos. Imagens emocionais.